Fala a verdade, velho, que tédio, vou falar a verdade, que tédio, mano, nada pra fazer, cadê a Renata, cara, tô estranhando, a minha irmã não se desceu, Renata, 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 ingrata, e ela fica brava, cara, Renata, ingrata, trocou o meu amor, Renata, ué, mano, vou ver lá aqui na garagem, deixa eu dar uma olhada na garagem, vou ver aqui na garagem, não tem, ah, não tô vendo aquilo, mano, já vou chegar, já vou chegar, a gente me dá, ah, de noite nós combinamos pra ir no cinema então, gata, fechou, vem te buscar de Porsche, Ê, 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 que papo esse aí, que, mano, pediu pro pai aqui? Que pai o que, mano, ó, ó, não sei, fica de boi que cê perdeu no SJ, mano, É, ó, ó, filha da mãe, qual foi, qual foi, qual foi, quer brigar então, quer brigar, Ó, cê vai bater na tua irmã, hein, mano, tô nem vendo, aí, 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 Tá nem vendo, qual foi? Qual foi? Então vem, vem pra cima de mim, pô, É, cê tá se proteger atrás dela, cê, 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 Que que ela vai fazer hoje, Gal, show, Renata, vai pra dentro, tem que pra tá chamando, Vai, vai pra dentro, vamo, 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 vamo que eu te falo no carro, Fala aí, mano, cê tá tirando, mano, me perde a minha XJ, mano, cê, cê, Mano, é, aqui, ó, calma, mano, desconta aí, cê tá tirando, cê tá tirando, cê vai dirigindo, não, pô pro lado aí, eu não vou dirigir, não, cê dá, dá, dá pra cê deixar cê dirigindo, não, né, o item presta da moto, cê perde, mano, ah, eu tô cansado já de ser, mano, né, ó, ia recuperar a minha moto, você pra um lado, eu pôto e tchau, mano, Ah, deixa eu ver, amizade, tinta, cara, ah, amizade o que, mano, cê, todas as coisas que emprestam pro cê, cê perde, mas, mano, eu não perdi, coloca no meu lugar, o cara chega armado, suba em metadeira, na nossa cara, que quer que faça o quê, você tem acelerador pra quê, pra bonito? É, tá, pra me tomar um tiro e morrer, eu dei de frente com o cara, parceiro, na viela, mas eu fiquei sabendo ainda que tá a moto, tem notícia dela, tem notícia, mas de onde que é? Ah, numa tal de favela do Tendregal, Tendregal, alguma coisinha, Tendregal, mano, é lá em cima, olha, vai pedindo informação pro cara aí, ó, esse cara aí, ô, amigo, por favor, uma informação, Ih, passou reto, esse cara tá mal por lá, vai, 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 Ô, senhor, ixi, passou reto, vai, 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 não, não, isso daí, não tem que falar pra você não, aqui, ó, Fábio, desce aí e pergunte pra essa moça aí, Pra quem? Eu vou pedir pra reformação pra cá, pra aquele cara lá, pra aquele cara lá, pede lá, amigo, amigo, só um minuto de sua atenção, Ô, tô correndo, tô correndo, tô correndo aqui, ô, louco, amigo, só um minuto, Ô, louco, ô, ô, louco, que é isso, amigo, só uma informação do endereço, é matagal onde fica, eu só queria deixar você saber, a gente pode ir para a prisilha do Brasil, Caraca, mano, vai reto aí, Gaucho, vamos, aí, mano, tenta entrar no banco errado, não importa, tá errado aqui, Vambora, entra, entra, hein, Pera aí, mano, vou falar pra você, velho, esse banco aqui não tem como regular ele não, mano, Por que, mano? Sei lá, tô achando ele meio estranho, Deixa eu tentar aqui de regular ela Vixe, mano, sei lá, mano Pera aí Pô, mano, vamos lá, vamos lá, viu o negócio do seu banco ali? Vambora, mano Vambora, mano É o seguinte, cara O cara mandou nós só ir reto, mano Só ir reto, mandou tacar e vamos reto Até onde a gente ia chamar referência, hein Sei lá O sinal tá aberto pra nós Cara, mas você recebeu essa informação quando e de quem, mano? Recebi hoje de manhã, cara De um cara que viu minha moto O cara viu sua moto? É um cara que acompanha meu canal Que viu os vídeos com a moto lá E viu minha moto lá, entendeu? Nossa, sério, mano? Mas ele falou que era roxinha e tal Sim, sim, roxinha e tal Da hora, mano Ele falou tudo que era minha moto Até a placa, mano Ah, então é ela mesmo, mano Vai ter que ir lá Ô, sinal, ele vê essa moto Você sabe da partida Sabe da partida lá? Mano, eu posso te falar uma coisa? O cara viu a moto lá Falou com o babaca e deixou a chave na moto, mano Ah, chama Sim Ele deve ter roubado só pra dar uma volta, mano Tá ligado? É o seguinte, mano Ele confia muito no taco dele Ele tá na área dele De criminalidade, mano Faz o seguinte Eu vou falar uma coisa pra você, mano Você fica em cima da moto Ou do carro, mano Fica aí no carro Fica com o carro ligado, mano Eu vou passar visão em redor Quando eu ver que não tiver ninguém, mano Eu vou montar em cima da moto Não é vazão, mano Demorou, você vai acabar Olha, pede a informação pra ir pra essa mulher aí, ó Essa mulher aqui? É, é Senhora, dá uma informação Senhora Vixe, velho Deu nem moral Ô, ô, ô Senhora Moça Acho que a gente deve estar perto, cara O cara mandou só nesse reto Vamos só reto Ó, se a gente for reto Ela é no alto, me falaram, cara Uma vez É Porque ela fica no alto Não dá pra ver ela de longe, entendeu? É mesmo Então vai dar pra ver, mano Vai reto Vamos só indo reto aqui, mano Eu nem vou parar nesse sinal, mano Quase, mano Horrida Deve ter raspado aí Ah, eu tô, 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 tô estressado, cara Que bagulho roubar, mano Não, 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 não Não foi culpa minha Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó as esquerdas ali, mano Ó as esquerdas ali, mano Uma favela ali, velho É ali, mano É ali, é ali, mano É ali, é ali Vamo lá, vamo lá É que nem eu te falei, mano Que nem eu te falei, velho Bora, bora Ó, ó Cadê a moto? Pra enquanto tem moto aí, mãe, não Vamos esperar Vamos esperar, vamos esperar Tá vendo lá na direita aí, ó O mato aí, ó Vai na direita Espera nessa moita aí Eita, eita, eita Ô tiozão, ligado aí Não, não, não Vamo entrar aqui, ó Aqui, ó Vou parar a caminhoneta aqui, ó Vambora Fica aí, mano Já fica com ela ligada, mano Beleza Mas e aí, a moto, mano? Ah, vou ficar olhando aqui Esperar o cara chegar, mano Tá, tá A hora que o cara chegar Você me dá um toque Bele, bele, mano Vou ficar aqui Só mexendo no celular Aqui, não sei o que vai na minha Bele, bele, bele Fechou, fechou, mano Puxa, conseguiu ver alguma coisa Ô, 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 ô Jesus, vai lá embaixo aí, mano Vai lá embaixo, meu Vai ali, vai ali Espí ali, mano Chegou, mudou, maluco Com a moto ali, mano Saca a minha moto Vê lá, vê lá Ele lá, ele lá, mano Não, não dá cara não, mano Sai daí, velho Meu Deus, tá maluco, mano Esse cara não vai ter dorado não, mano Passou aqui olhando Não, não, não Faz o seguinte Já entra no carro E deixa ele embicado aqui, mano Na hora que você vê Como não tá na moto Você sai, mano Como eu fui eu Que fiz esse B.O., mano Eu vou assumir a responsa Eu vou pegar sua moto E sair correndo Eu vou assumir a responsa Bele, bele, bele Vai, 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 vai Você foi? Não, vai, 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 vai Vamos, mano Eu tô aqui, mano Sai reto, mano Nossa, mano, caralho Sai, mano Eita, mano O maluco aqui vai falando Vai, 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 vai Vamos, tira, tira, mano Deu dois tiros aqui, velho Eita, mano Vamos embora, vamos embora, mano Espera Vai reto, só vai reto, meu Não me lhe para caralho Pega a direita A direita, a direita A direita e segue reto, mano Só vai reto, mano Só vai reto, mano Foi aí pra tua casa Cuidado aí, mano Vai retão, né Sempre reto, né É, diminui aí, mano Sei lá que deu com barulho aqui, mano Aconteceu, aconteceu, mano Tá estranho Ai Nossa, mano Ah, eu dei de frente com o Jeep ali, velho Nossa, velho Acredito nisso Os caras estão vindo atrás, mano Oxo Ai, meu Tá tudo bem, cara? Eu posso ficar em cima da minha cabeça Vou ligar pro Samu Vou ligar pro Samu, cara Não, não Vamos, vamos embora, mano Vamos embora Deixa eu tentar ligar isso aqui, mano Vai ligar, mano Vai indo, vai indo, vai indo, mano Vai indo, deixa eu aqui Não pode ver a moto, não, mano Ele não viu a Helux, eu acho, mano Acho que ele nem percebeu Que você tava junto Vou lá, vou lá Ligou, ligou Vai, 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 vai Bora, bora, bora Bora, bora Tô costurando o trânsito aqui, velho Bele Vamos lá Eita, mano Tá me escutando Bluetooth aí? Tô, tô Tô 120 por hora com a moto aqui, parceiro Bele, mano Me espera lá na tua casa, mano Cai Que merda, que biada Nossa, mano Tô correndo engraçado, mano A moral mesmo Bora, bora, bora Tá aí, Gaúcho? Tá aí? Tá tudo bem, mano? Tô, 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 cara Não, tô conseguindo andar com ela, mano Tá meio falhando, mas eu tô indo Já tô aqui, já tô aqui em casa já, mano Já tô em casa, moleque Fica aí, mano Fica aí, esperado no portão aí, mano Esperem eu ir no portão, mano Bora, bora Fica aí onde eu chegar aí, mano Pera aí, mano Deixa eu abrir esse portão aqui e pegou É, deixa ele aberto já pra mim entrar, mano Acho que já tá aberto, mano Minha irmã tá implantada a esperança aqui, véi Tá chonada, né? Beleza Depois a gente tem um bagulho pra falar pra você, mano Bagulho, mano Ah, não vou falar mais nada, não Bagulho, mano Tem um negócio, tem que falar em relação ao meu irmão É Nossa, mano Como é que tá, caminhão? Tem muita estragada, mano? Ah, regaçou tudo da frente, mano Entortou tudo da grave Nossa Posta lá aí, posta lá aí Hum, mano Colocar o capacete aqui Nossa Nossa Entortou a roda da frente Guarda aqui dentro, mano Se o cara marcou sua relíquia também, mano Guarda aqui dentro, mano Olha aqui, mano O que que deu com o bagulho, mano Nossa Regaçou tudo, mano Deixa eu tirar essa merda aqui Nossa Nossa Senhor Vou colocar lá dentro, vou colocar lá dentro, meu Deus Vem a minha moto, mano Deixa eu ver que esses caras ainda não riscou o chassi Com o bagulho É mesmo, hein, mano Se for, você já vai na delegação Nossa Riscaram o chassi, mano Já era, filha Aquela porta de lá Que eu também da E-Lux já era, hein, velho Nossa Detonou, mano Nossa, essa merda aqui Essa merda Calma, Guilherme Essa bosta, mano É, eu tenho que estar por aqui também Ah, mano Eu vou embora, mano Na moral Que foi, Guilherme Não Riscaram o chassi da minha moto, mano Caramba Nossa Ei, vamos comigo lá, mano Na onde, mano? Na sua casa? Lá na delegacia Ela, em casa, pode ser Vamos embora, muito aí Vou lá na sua casa lá, mano Eu vou ter que conversar com sua mãe Vamos embora Conversar com ela Porque ela ficou te fazer um bolo Ela ficou te fazer um bolo De chocolate com cenoura Pra mim não deu Não fez ainda Eita Vai devagar, velho Nossa Eu tô Devagar, mano Como que é o nome da sua mãe, mano? Esqueci Conceição? Claudinha Claudinha? Nossa, mano Conceição é a tia do... Ai Eita Vamos descer aqui Eita, Gaúcho Você bateu aí, velho Nossa Que gastou a moto, mano Ah, não Que gastou, não Ah, que gastou, não Vambora, mano Ah, eu quero pular na piscina Não quero refluxar a cabeça Claudinha? Meu bolo Vou entrar aqui, mano Vou entrar aqui nessa casa Rapidão, velho Não quero refluxar a cabeça Eita Eita Eita